O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho e do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho e do Homem foram revelados. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrar-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida vai perdê-la e quem a perder vai conservá-la. E eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão morrendo juntas, uma será tomada e outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abúlpios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando na festa de Cristo Rei, que é o final do ano letivo, litúrgico nosso. Então, já começa a aparecer aos pouquinhos, aos poucos, o evangelho e leituras que falam dos sinais dos tempos, do fim dos tempos. Então, o pessoal vai explicar, dar uma catequese para vocês. É assim, Jesus virá uma segunda vez de forma gloriosa. Será um fato histórico que vai aparecer nos nossos ensaios de TV, televisão e de rádio normal. É um fato histórico. Então, o mundo todo vai ver a segunda vinda gloriosa de Jesus, vai aparecer no noticiário do dia e todos vão reconhecer que é Jesus. Por que ele vai ver uma segunda vinda gloriosa? Para terminar esse tempo de salvação em que a gente vive, em que, apesar de ter operado a paixão, a ativição e o salvo, ainda existem doenças, mortes, injustiças, maldades aqui nesse mundo. Então, vai acabar esse tempo de salvação em que a gente vive e Jesus, vindo de forma gloriosa, a segunda vinda, aí vai inaugurar de vez a vida eterna. Quando ele vier, vai acontecer o juízo final, que o Cassiso explica. Juízo final. Todos irão se reunir, desde Adão e Eva, até o último que nasceu, na segunda vinda gloriosa, a humanidade toda, todo o gênero humano vai se reunir diante do Cordeiro de Jesus. E ali vai acontecer o julgamento. Não é que Deus vai julgar nem castigar ninguém. Nós mesmos, com a nossa vida, testemunho, nossa fé, que vamos optar pela salvação eterna ou para o inferno eterno. Então, aí, alguns vão ser salvos, outros vão querer salvação. Aí vai inaugurar a vida eterna, o reino dos céus para sempre. Então, vai acabar esse mundo aqui, vai ser transformado. Ninguém sabe o dia, nem a hora, e como vai acontecer a vinda, esse fim dos tempos, o dia final. Nem Jesus sabe, somente o Pai, Jesus diz no Evangelho. Mas, para terminar, só dá para ver os sinais dos tempos. O Evangelho de Mateus diz, Leia os sinais dos tempos. Pelos sinais dos tempos, dá para perceber que a segunda vinda gloriosa de Jesus já está próxima. Quando Ele vier, para quem é católico está, é uma bênção. Eu rezo sempre para Ele vir logo. Quanto mais rápido, melhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós, com a inquisição de São Fim Galvão. Abençoe-lhe, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e de paz nos acompanhe. Bom dia, São Fim Galvão. Amém.